Está ansioso para poder chegar no Maracanã e conhecer a nação, já joguei contra, então já percebi muitas vezes o tamanho da torcida do Flamengo, mas agora estando ao meu favor, tenho certeza que vai ser um fator muito grande para que a gente possa conquistar muitas vitórias. Espero que muitas pessoas façam também, junto com o meu, meu cunhado, algumas pessoas próximas também já começaram com essa campanha, então espero que muitas pessoas também se aderem a essa campanha e possam fazer junto comigo também. Fala nação, Leandro Tiz aqui, cheguei, estou na área e bora ver como foi o meu primeiro dia aqui. Valeu, abração! Fala nação, Leandro Tiz aqui, cheguei, estou na área e bora ver como foi o primeiro dia aqui. Fala nação, Leandro Tiz aqui, cheguei, estou na área e bora ver como foi o primeiro dia aqui. Fala nação, Leandro Tiz aqui, cheguei, estou na área e bora ver como foi o primeiro dia aqui. Fala nação, Leandro Tiz aqui, cheguei, estou na área e bora ver como foi o primeiro dia aqui. Leandro Tiz aqui, cheguei, estou na área e bora ver como foi o primeiro dia aqui. Leandro Tiz aqui, cheguei, estou na área e bora ver como foi o primeiro dia aqui.